Ei, eu sou um pokémon, não, quero dizer, eu sou o Bill, me chama de Bill, eu sou... Ah, como é que tem treinador nisso aqui? Ah não, mas pokémon let's go não tem batalha, vem aqui e joga então, joga pra você ver. Tá bem escoltado, meu amigo. Ah, vocês estão reclamando que não tem batalha? Tomem então essa parte de cima de Cerulean. Então bora lá, um pokémon meio problemático pro nosso tipo, mas tá tudo bem. Eu acho que Double Kick não vai ser muito efetivo, então vou usar o Quick Attack. Ah, Confusion vai dar uma estragada nele, nossa senhora. Quick Attack. Nossa, Quick Attack mesmo já deu uma boa... um bom dano. E maravilha, conseguimos derrotar o Odish. Charmander foi pro nível 14. E agora vai ter um Pidgey. Pidgey a gente acerta um Thundershock gostoso. Provavelmente ele vai cair morto. Se não cair morto com o Quick Attack, com o Thundershock, vai cair com o Confusion, né? One Hit KO. É, pokémon ave normalmente não tem muita defesa, então toma um Thundershock. Machuca bem. E derrotamos essa Lass. Vamos agora para um Pescador. Esse cara é um Pescador? É um Pescador. Você está indo ver o Bill? Vamos batalhar primeiro. A galera está fechando o Bill. Ninguém vai ver o Bill, não. Pescador mó velho, mano. O que você está fazendo, velho? Já precisa ter um Gerardo já. É, o que ele está fazendo? Pescando, né? Aposto que nesse jogo não tem... Você não mandou um Confusion, né? É. É. Faltou essa... Faltou lembrar disso, né? Bom, agora a batalha contra o Krabby. Vamos usar um Thundershock também. Acho que meu cabelo está todo para trás aqui, velho. Agora que eu cedi, ele está todo para trás. Está todo repuxado aqui. Bom, com o meu rosto mostrando praticamente. Revelando meu rosto. E conseguimos derrotar o Krabby. Esse é o Sr. Wayne que foi derrotado. A gente pode seguir para a direita. Aqui é a casa... Opa, tem uma Coach Trainer aqui. Opa, Saiduck ficou vidrado em alguma coisa. Qual é? Saiduck puxou alguma coisa da água. Uma pérola. Pô, Saiduck. Aí sim, mano. Aí sim. Está feliz agora. Melhor fogão. Saiduck parece feliz por ter vencido a última batalha. Bom, vamos falar com essa Coach Trainer, né? Essa área é um lugar de encontros populares. Eita! Deixa eu levantar a nossa luz aqui. Eu, orgulhosamente, sou uma Coach Trainer independente nesse lugar de encontros. Eu deixo você saber que eu sou bem forte. Você quer batalhar comigo? Vamos lá. Eu vou te dar um verdadeiro treinamento. Um exercício. Vamos para lá. A mala. Ela tem uma Shop. Ih, vai ser um exercício mesmo. Um Confusion vai estragar ele, velho. Vamos ver que nível. Ele está no nível 16. Está bem fortinho até. Bom, eu não tenho muito o que fazer além de um Thundershock. E talvez trocar o meu Pokémon assim que der. Mas um Confusion vai dar uma machucada boa nele, se não me engano. Talvez bastante, na real. Confusion. Ok. A gente precisa de repetir o que a gente fez. Se esmic tos não vai arrancar tanto. Mas a gente vai derrotar ele agora. Espero que ele não tenha aumentado a velocidade dele por mágica. E agora finalizando. Confusion. E maravilha. Derrotamos essa Coach Trainer. Parece que a gente está dando uma de Coach nessa Trainer aí. Mentira, mentira. Ela deve ter Pokémons mais fortes. Ela está ali com aquele Pokémon no nível da galera, né? Ela acabou de falar o que a gente falou. Parece que eu que fui treinada. Bonitinha, né? Ela. Ufa. Ih, rapaz. O meu Windows fez um barulho, galera. Não sei o que aconteceu. Foi barulho. Eu não tive uma diversão dessas por um bom tempo. Tome isso. Conseguimos seis McToss. Um TMzinho interessante. Que quanto maior o nível, maior o dano, né? Então é bom quando você tem um Pokémon com nível altaço e tem um Sesmic Toss. Se for um Pokémon normal ainda, eu acho que arranca mais ainda. E chegamos aqui na casinha do Bill. Vamos ver onde é que está o Bill. Eu queria muito estar escutando o jogo agora. E aí? O Eevee... Oita. O que você está fazendo, Eevee? Ah, tem um Gengar ali. Ah, ele virou um Nidorino? Ele não era uma Clefairy? Ei, eu sou um Pokémon. Não, quero dizer... Eu sou o Bill. Me chama de Bill. Eu sou um verdadeiro... É... Fanático por Pokémons. Ah, ei. O... E que tipo de olhar é esse? Eu só estou brincando com você. Ah, eu acabei fazendo uns... Deu uns problemas no meu experimento ali. Que eu acabei combinando... Me combinando com um Pokémon. E... Sobre isso... Será que dá para você me ajudar? Não. Não, vai ajudar, mano. Vai ajudar. Eu vou entrar naquele teletransportador e você pode executar o sistema de separação de célula para mim. Você pode fazer isso mexendo naquele PC. Você vai fazer isso, né? Ah, não me deixe esperando. Estou contando com você, amigo. Eu quero que se dane. Não. Deixa eu ver o que o Yves tem a dizer sobre isso. Ele não está entendendo muito bem também, não, né? Ele está... Está curioso com o Pokémon que fala, né? Vou fazer o carinhozinho dele. Faz tempo que a gente faz o carinhozinho. Cutou a orelha. Cutou a orelha. Cutou a orelha aqui. Ô, ô. Você é muito fofo, mano. Você merece um... Um mananabe. Come. Come. Ele é muito fofo. Ô, ô. Faz um high five. Faz um high five. Ele não está fazendo um high five. Mano, tem umas horas que ele faz uns high five tão legal, velho. Ele abre a mão assim, aí você... Mas, enfim. Bom, vamos executar esse negócio para ele logo. Coitado. Está preso no corpo de um Pokémon. Eu deveria estar aqui. Certo. Não ferra com tudo, tá bom? Tá, vou tentar. A gente vai ligar a separação de células. Finalmente a gente vai ver o Bill com um gráfico maneiro, né? Porque eu acho que a gente nunca vê ele... Eu não sei se no anime aparece alguma hora. Olha só. O bagulho está louco. O Yves está loucaço ali olhando para tudo. Explodiu tudo. O Nidorino saiu, mas eu acho que o Nidorino está como o Nidorino. O Bill é jovem. Eu achava que o Bill era um velho, tipo... Ele é tipo prodígio, né? Iha! Obrigado, amigo. Eu te devo uma. Ei, você tem uma... Uma box de Pokémon aí na sua mochila, não é? Bom trabalho. Olha, se você capturar Pokémons demais, a sua box vai ficar cheia. Me mande alguns Pokémons... Quer dizer, mande alguns Pokémons para o Professor Carvalho. Eu aposto que ele vai ficar bem agradecido. Ah, e olha pra mim. Eu esqueci a minha própria cabeça e onde ela... Esqueci a minha cabeça no meu próprio corpo. Eu deveria agradecer você com alguma coisa. Você me salvou depois de tudo, né? Então aqui, talvez isso aqui resolva. Ele deu o SS Ticket. Pra gente. Vai ter um cruzeiro... O SS AIM. Ele está em Vermilion. Me convidaram para uma festa naquele barco, mas eu não sou muito chegado nessas coisas chiques. Por que você não vai no meu lugar? Tem alguns tickets aqui. Então você pode ter uma diversão com um amigo ou alguma coisa assim. É, provavelmente a gente vai dar pro nosso rival, né? Fala, Yves! O que você quer, mano? Eita! Pô! Era uma pessoa... Yves está surpreso com o que saiu da fumaça. Bom, enfim. O Bill... Eu gostei do design do Bill. Ele é um personagem legal. Um personagem interessante. Bom. Vamos agora, guys. Contra a Misty. Então a gente pode fazer um caminho aqui mais fácil, digamos assim. Se a gente encontrar um Pokémon diferente aqui no matinho que tem aqui embaixo. Não sei se tem um matinho. Normalmente acho que tem. A gente captura ele. Tô meio... Tô meio... Opa! Eu posso voar. É verdade, né? A gente pode encontrar talvez aqui embaixo... Opa! Sai daqui. O que você encontrou? Ah! Ele encontrou alguma coisa nas plantas e encontrou mais Ratsberries. Ok. Ajuda bastante na hora de capturar algum Pokémon. E tá aí, ó. Nugget Bridge toda bonitinha na nossa esquerda aí. Coisa maravilhosa. Estamos descendo aqui. Aqui ainda tá a policial Jenny. A gente tá com os Pokémons... É, a gente tem que dar uma curadinha nos Pokémons antes da gente enfrentar a Misty. Mas provavelmente vai ser uma batalha fácil pro Pikachu. E pra qualquer outro Pokémon que esteja também no nosso time. Porque os nossos Pokémons estão bem treinadinhos, né? Você quer usar o Bellsprout um pouquinho? Vai de Sidon aqui mesmo? O que você quiser. O que você quiser. Você gosta do Bellsprout? Bom, então vou botar o Bellsprout pra nós aí. Então, o Sidon vai ficar só atrás por enquanto. Porque o Sidon é brother. Então bora, party. Vamos colocar... No Pokémon. O Bellsprout. E... Oh, Charmanda que apareceu ali. Ok, bom. Vamos entrar aqui então no ginásio. O que? Tá, não vai ficar fora da Pokémon. Ah, tá. Aham. Então aí está o ginásio bonito, né? Yo! Campeão! A Misty é a líder do ginásio de Cerulean. E é uma treinadora poderosa. Você tem que ter uns Pokémons pelo menos no nível 15. Se você quiser desafiar ela. E mostre pelo menos um Pokémon no nível 15 pra que você possa batalhar. Escolheu... Bellsprout. Tudo faz. Impressionante! Eu vejo que você tem um Pokémon pelo menos no nível 15. Nesse caso, continue e boa sorte! Música 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 Música